Vem o velho, tem que parar Progresso cobriu a poeira da estrada E esse tudo que hoje é o meu nada Eu tenho que agatar e chorar Mas mesmo vendo gente carros passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada a passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado o cu do coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado o cu do coração Já vai tão longe esse tempo vencer Tão longe que até penso que eu sou meu Que lindo quando a gente ouvia distante O som daquele triste perante E um boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado o cu do coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi travado o cu do coração